A vida tem um jeito interessante de criar contos, muitos dos quais são provocados pela tragédia da morte. E a história? Desculpe, não gosto de pensar em minha vida passada. Estou por aceitando matar um pouco de tempo e sair daqui. Eu acreditei que o amor da minha vida tinha morrido. Portanto, de boa vontade, desisti da minha vida, se isso significasse estar ao lado dela novamente. Eu apenas fiz tudo isso por amor. Eu fui acertado pela primeira flecha da guerra, no meu olho. Meu melhor amigo me empurrou para a morte. E minha namorada sofre de amnésia. Após a morte, eu tentei mostrar a ela a verdade sobre tudo o que aconteceu. Mas, infelizmente, eu perdi a minha chance. Eu nunca consigo achar roupas que cabem em mim. O quê? Oh, como você sofre. Eu queria ver como vocês viveriam tendo que comprar roupas em lojas de basquete. Parando para pensar, qual deles é o mais alto? Exibido. Ah, olá Daniel e Manny. O que estão fazendo? Ah, opa! Uma competição de altura? Talvez eu tenha ganhado. Certeza? É, é claro que o Brook venceu. Até os mortos gostam um pouco de música. Sous-titrage ST' 501 Ah não? Hum? We... Devemos fazer alguma coisa? Ele é todo seu. Oh céus, há tantas belas damas neste lugar Ei Jack, quer se juntar a mim no cortejo dessas adoráveis senhoritas? Ah, claro, mas pode ir sem mim, Brook Eu acho que vou ficar um pouco no lado dos solteirões por um tempo Lado dos solteirões? Jack, você tem uma namorada, você até disse que o nome dela é Sally Qual é, cara? Como você pode mentir sobre sua própria namorada? Algum de vocês já viu como Brook fala com as mulheres? Oh, belíssimas damas que aqui se dispõem em frente de mim Esta humilde pilha de osso só tem um pedido a fazer Eu posso ver as suas calcinhas? O que que você falou, cabeça de ovo? Ai, se ele tivesse teria doído É, eu falei Retira o que eu disse Nem preciso dizer que toda essa confusão poderia ter sido evitada Isso poderia ter sido dito na maioria das confusões Não acha? Você sabe que isso é ruim pra você, né? Ah, jura? Ah, vamo lá, Manny Você não se importa com sua saúde? Essas coisas podem ma... É... Bem... Ah... Ok, deixa quieto Então, vamo lá Não deixe que eu te interrompo Pode continuar Eu quero ver o encerramento disso Ei, Jack! Ah, olá, Luz! Então... O Halloween finalmente chegou, não é? Em pouco tempo poderemos ver algumas coisas medonhas e assustadoras Você sabe do que estou falando, não sabe? É, é... O tempo voa Mas espera Onde você quer chegar com toda essa conversa? Exatamente Daqui a pouco será hora de... Spooky Scary Skeletons Ah, Luz! Por favor Será que dá pra você parar de cantar? Eu já tive que lidar com essa porcaria de música desde julho! Ok, Luz! Dois Esquisitos podem jogar, Luz! E a Shaker 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 Always surpreise When you hear the Zombie Strik Be so sorry, Skeletons You're so misunderstood You only want to socialize But I don't pick your shape Pony Maldito Pony Maldito Lalalalalalala Hmm? Pony Maldito 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 Qual o problema, Louis? Você não gosta de músicas que ficam presas na cabeça? Obrigado por assistir até aqui! Lembrando que os créditos da criadora original estarão na descrição, junto com os links dos dubladores que participaram neste projeto incrível! Vejo vocês na próxima e tenham um excelente Halloween! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho